Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você tá chegando aqui agora e não sabe, eu fiz bariátrica há dois anos e meio praticamente e agora eu vou realizar minha primeira cirurgia reparadora que é a abdominoplastia. Como é uma cirurgia mais delicada que a gente tem que ficar mais quietinho e tudo mais, eu resolvi preparar algumas marmitas pra que eu consiga me alimentar bem nesse período de recuperação e assim, uma coisa mais imediata, sabe? Deu a fome, é só esquentar e pronto. Então vou preparar as minhas marmitas vou tentar fazer uma boa variedade de comida porque eu enjoo muito fácil então com certeza o que eu comer na janta eu não vou querer comer no almoço todo outro dia e por aí vai. Então vou tentar dar uma variada e vou gravar pra vocês a produção das minhas marmitinhas. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada então vamos lá pro vídeo. Tchau! 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 Então pessoal, vou começar fazendo o franguinho aqui na panela de pressão elétrica eu quero fazer um franguinho desfiado então eu vou começar fazendo o franguinho na panela de pressão elétrica e vamos lá então assim gente, eu ainda não sei exatamente o que que eu vou fazer De comidinha Eu já sei o que que vai ter Mas como que vai compor a marmitinha Eu ainda não decidi, tá? Vocês estão ouvindo esse barulhinho aí Que a Laurinha tá Socando o alho aqui pra mim, pra adiantar Então eu vou colocar aqui na panela Um pouco de cebola, que eu já fiquei Vou colocar o frango também Esse aqui já tá até temperado E esse outro que eu vou colocar agora Não tá temperado não Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal E mais um pouquinho de tempero Aqui tem mais ou menos Umas 500 gramas, tá? De peito de frango De tempero Eu vou colocar um pouco de chimichurri Um pouquinho de pimenta do reino E também um pouco de páprica defumada Um pouco de sal, mas não muito, né? Porque a primeira parte do frango que eu coloquei Já tava com sal E um pouco do alho Que a Laurinha já tá socando aqui pra mim Vou misturar tudo Deixar dar uma refogadinha aqui na panela Depois eu vou colocar água o suficiente pra cobrir E deixar na pressão por 28 minutos E aí depois é só desfiar E aí E aí E aí E aí Bom, como aqui a gente está tentando otimizar tempo, a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu vou então refogar o feijão. Eu cozinhei hoje de manhã dois tipos de feijão diferentes, o feijão mulatinho e o feijão vermelho. Aí eu separei um pouquinho de cada, cozinhei para a família toda, né? Mas aí separei um pouquinho de cada para a minha marmitinha. O meu feijão eu tempero com azeite, alho e sal, tá bom? De vez em quando eu coloco alguma outra coisinha, mas não é sempre. Então aqui vai ser o básico, azeite, alho e sal. Vou deixar dourar aqui o alho e depois eu coloco o feijão. O alho já deu uma fritadinha, agora eu vou acrescentar o feijão. Esse aqui, esse aqui é o mulatinho. Pessoal, já vou colocar aqui algumas bocadinhas. batatas para cozinhar. Vou aproveitar que a pressão é mais rápida e vou colocar para cozinhar na panela de pressão mesmo. Eu gosto de colocar para cozinhar sem sal. E aí depois, se eu achar necessário, se achar necessário não, né? Vai ser necessário. Aí eu vou colocar um salzinho. Agora eu vou só deixar essas batatas cozinharem para fazer um purêzinho de batata. Bom, para variar aí nesses 15 dias, almoço e janta, né? Vou fazer alguns tipos de arroz. Então o primeiro arroz que eu vou fazer é o arroz com açafrão. Vou fazer ele aqui na panela de arroz. Um pouquinho mais que uma xícara. E o arroz que eu vou usar vai ser o arroz parbonizado. Por que, gente, o arroz parbonizado? Porque é o arroz que eu já tenho aqui em casa. Eu poderia fazer com integral? Poderia, mas eu não tenho integral aqui em casa. E eu gosto do integral, mas eu não tenho ele aqui. Então vou fazer com arroz normal. Aí eu faço na panela de arroz, de um jeitinho bem simples. Coloco um pouquinho de sal. Quando eu faço, como eu faço, né, arroz na panela de arroz, eu coloco o alho já torrado. Coloco também um pouco de azeite. Vou colocar também um pouco de açafrão. Porque o açafrão, ele é anti-inflamatório. E é muito bom pra recuperação. Então eu vou colocar o açafrão. E agora água até cobrir. Coloco pra cozinhar. Fica pronto bem rapidinho. Ainda mais que é uma quantidade pequena. Pessoal, já vou temperar agora o segundo feijão. Que é o feijão vermelho. Alho, azeite. Eu já coloquei aqui, ó, uma aguinha pra ferver, pra fazer um macarrão. Porque tem que variar, né, não dá só pra comer arroz, arroz, arroz. Então eu vou comer também um pouquinho de macarrão. Aqui nessa outra panela eu coloquei azeite e alho. Vou colocar também um pouquinho de cebola. Já era pra ter colocado a cebola antes do alho, né? Não depois. Mas, enfim. Tô colocando agora. A cebola eu não cortei ela muito pequenininha, não, gente. Aí fica que sério, né? Se você não gostar da cebola, você corta ela mais menorzinha. Mas se você gostar dela maior, aqui eu não cortei muito pequenininha, não. Vou deixar dourar aqui pra fazer a minha primeira proteína, que vai ser a carne moída. A carne moída que eu vou utilizar é o patinho. E eu vou fazer um quilo de patinho moído. Só que eu tô fazendo já um pouquinho a mais e que eu acho que já vai sobrar. E vou deixar já pronto pra galera aqui de casa. Eu tô fazendo um pouquinho a mais do que eu realmente vou precisar. Porque tem outras proteínas, né? Então eu não vou precisar de um quilo de patinho moído. Mas, eu já vou deixar aqui pronto já. Vou fazer logo um quilo pra deixar pronto. Um pouquinho de pimenta do reino também, tá? Só vou botar isso de tempero. Então, alho, cebola, sal e pimenta do reino. Eu vou colocar aqui agora um pouco de tomate. Isso aqui é tomate em cereja. Pra ele já ir cozinhando aqui. Eu vou colocar a carne, ela tá quase boa. Eu vou botar um pouco de tomate em cereja. Depois eu coloco no instante das coisas. Eu vou botar um pouco de tomate em cereja. Eu vou botar. Eu vou botar um pouco de tomate. vai vagando aqui as bocas aqui, eu vou botando mais coisa para cozinhar. A próxima proteína agora vai ser alcatra, eu cortei ela em miscas, não está temperada, estava temperada aqui na hora, eu coloquei alho e azeite na panela. Então pessoal, aqui na panela eu tenho cebola e azeite, porque o alho já acabou. Aqui eu tenho um pouco de carne seca, como que eu fiz essa carne seca? Eu coloquei ela na pressão por 30 minutos e deixei escaldar na pressão. Depois que eu tirei da pressão, eu joguei a água fora, coloquei mais alguns minutinhos para ficar servendo, para ela ficar bem sem sal, porque eu não gosto de comida salgada. Aí azeite e cebola. Esse aqui é salsa, cebola e alho. Aí eu desfiei ela, estava bem molinha, coloquei, tirei toda a gordurinha, o máximo de gordurinha que eu pude tirar, eu tirei. Vou colocar agora o tomate cereja. Vou deixar lá dando essa refogada. Olha, como o meu alho que eu amassei já acabou, vou colocar o alho torrado mesmo. E agora eu vou deixando ela dar uma refogadinha aqui, ó. Ela agarra bem no fundo, isso é normal, mas eu vou colocar o molhinho de tomate, aí esse agarradinho solta já já. Vamos lá pessoal, aqui na carne seca eu já vou colocar um pouco de extrato de tomate. Vou colocar um pouquinho de milho. Agora eu vou colocar a água. Vou deixar ferver bem esse molhinho. Vai desgrudar o que pegou aqui no fundo, ó, tá desgrudando. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo, pra essa água não evaporar tão rápido. Ó gente, a isca aqui de alcatra tá dando uma fritadinha, eu vou deixar ela dar uma fritadinha ficar moreninha, porque eu prefiro assim. E a carne bonita já secou, agora eu vou acrescentar azeitona e milho. Bastantinho, porque eu quero um molho bem suculento. Vou colocar água e vou deixar ferver pra ficar tudo com sabor bem bom. Então pessoal, eu tenho aqui o franguinho que eu cozinhei na pressão, ó. Só mexer já ficou todo desfiadinho. Vou acrescentar milho e azeitona. Eu gosto muito de milho e azeitona, gente. Vou misturar, vou deixar ele assim mais sequinho. Depois eu vejo se eu coloco o requeijão, ou se eu deixo ele assim mesmo, ou se eu coloco um pouco do próprio caldinho. Vou deixar assim por enquanto, tá? Aí depois eu vejo o que que eu vou colocar aqui e se eu vou colocar ou não. Bom, aqui tem a carne moída com molho já prontinha. Frango, acabei de mostrar pra vocês. A alcatra, a carne seca que eu deixei ela com molho. Mas eu não sei se eu vou usar, porque eu pensei em usar ela também pra fazer um molhinho de macarrão, sabe? Por isso que eu deixei aqui com molho. Aqui estão os feijões, já estão prontos. Aqui o arroz. O arroz com açafrão tá aqui. Tá uma bagunça aqui a mesa que eu tô preparando tudo. O macarrão também tá aqui. Eu cozinhei um pouquinho menos que o normal, pra ele não ficar papa, né, depois. Aqui tem um arrozinho que eu fiz do mesmo jeitinho que o arroz com açafrão. Porém, eu coloquei milho e ervilha fresca. Eu amo esse arroz com milho e ervilha fresca. Fica muito bom. E também um pouquinho de temperinho. Acho que é salsa, cebola e alho, tá? Gente, coloquei um pouco de azeite aqui na frigideira pra fazer agora esse filé de peixe. que já tava temperado. É filé de merluza. Ele já tava temperado. Eu só descongelei. Purezinho de batata tradicional. Só amassei a batata com garfo mesmo, porque tinha pouquinha quantidade. Leite, manteiga e sal. Só isso. Misturar tudo. Tá pronto. Pessoal, coloquei aqui na minha panela agora manteiga, alho, um pouquinho de azeite pra manteiga não queimar. Vou deixar derreter e vou colocar uns legumes aqui pra fazer um mix de legumes. Então, gente, aqui eu tenho brócolis, cenoura e repolho. Aí eu vou refogar tudo ali na manteiga com alho, um pouquinho de sal. Fica muito gostoso. Fica muito gostoso. How did I make you mine? Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Então pessoal, vamos começar a montar, tá tudo pronto Vamos lá, eu vou usar essas marmitinhas, eu sempre uso essas Elas são muito boas porque elas vão no freezer, no micro-ondas Inclusive elas são reutilizáveis porque eu consigo lavar elas até na lava-louça Então elas são muito boas, então vamos lá, vamos começar Eu escolhi a 250ml porque eu como pouco, né gente? Mas você tem que adaptar pra sua realidade, tem também de 500ml Então se você come um pouquinho mais, você vai pegar um armamento um pouquinho maior Vamos lá começar então a montagem E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pessoal esse vídeo espero muito que ajude você que vai fazer uma cirurgia e não sabe aí como é que fazer com alimentação está preocupado como fazer para se alimentar essa é a primeira dica você quer também fazer uma alimentação saudável que é otimizar o tempo trabalha fora fazendo as marmitinhas gente não tem como você alimentar mal porque você perde aí duas três horas fazendo né preparando e depois é se você fizer aí por exemplo 30 marmitas você tem aí 30 jantares por exemplo se você almoça na rua né então já tem 30 30 janta já ou 15 almoço e janta e por aí vai eu sei que nem todo mundo também tem a a disponibilidade de ter uma geladeira vazia para colocar mas podendo fazer pelo menos para 10 10 dias almoço e janta já vale super a pena porque dá para deixar o tempo menos corrido e dá para se alimentar melhor espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou não esqueça de dar um joinha se inscrever no canal se você ainda não é inscrito se não segue a gente no instagram é arroba mundo doce da mari um beijão para todos e até o próximo vídeo tchau